Seu pessoal do canal do avião, olha só, mais um pouso aqui no aeroporto de Sorocaba. Olha só pessoal como ele passa baixinho aqui, olha só. Vou dar um zoom aí pra gente acompanhar mais de perto. Essa ele passa bem baixinho aqui de nós. Legal né pessoal? É isso aí pessoal, um abraço então, até o próximo vídeo, valeu! Um abraço, um abraço.